olá seja muito bem vindo seja muito bem vindo ao Zabix 7.0 a gente vai fazer um passo a passo aqui de como criar nosso template de máquina virtual para o nosso treinamento vamos voltar aqui vamos abrir aqui o nosso hypervisor vmo e workstation vamos aqui na nossa máquina botão direito e vamos aqui em snapshot snapshot não é manage clone é um clone para criar um clone da máquina virtual precisa parar a máquina tá então vamos ter que ligar a máquina beleza vamos aqui power shoot down e dá um shoot down na nossa maquininha aqui que ele pede que esteja com shoot down nossa máquina esteja desligada beleza é vou criar um clone aqui da sua máquina é essa máquina que vai ser nossa primeira máquina criar um clone avançar criar um clone do status da máquina virtual sim ok criar a máquina linkada não criar um clone full clone full é essa máquina aqui é um clone a nossa máquina essa máquina aqui vai ser o que deve um doze Zabix 7.0 banco de dados postgrisql essa aqui é a nossa máquina nosso primeiro clone então vai ser aqui 01 beleza conclui clonando clonando a nossa máquina clonando a nossa máquina na próxima aula e a gente vai começar a fazer a instalação e a gente vai fazer a instalação do nosso banco de dados criou clone show criado aqui o nosso clone é banco de dados postgris beleza então a gente vai fazer a instalação dele aí banco de dados postgris tá eu vou ter que fazer é tá vou criar um outro aqui manage clone avançar avançar create máquina full é aqui vai ser deb112 vai ser a máquina 00 deb112 abix é al in on abix 7.0 al in on postgrisql apache 2 beleza essa aqui é a nossa primeira máquina que a gente vai fazer na próxima aula e aula não no próximo módulo beleza eu preciso falar sobre uma instalação al in on deixa eu ver se eu consigo mudar tá beleza beleza então essa aqui vai ser a nossa primeira máquina vou fazer o seguinte vou deixar assim mesmo deixar assim mesmo tá bom beleza galera então ó é a nossa primeira máquina vai ser essa aqui da próxima aula beleza criamos o nosso template a gente viu como clonar ali a nossa máquina show de bola perfeito então vamos seguindo pra próxima aula aí e nas próximas aulas a gente vai começar a fazer as instalações beleza galera falou e aí